E é isso aí pessoal, sejam bem-vindos! Aqui é o canal Ronaldo Game 2020, hoje dia 29 de maio de 2024 Estamos aí no UFC 24, aqui no Ultimate Team, e hoje fizemos aqui esse objetivo e Champions League, tá? Liga misteriosa, tá gente? Sejam bem-vindos, então vamos lá, vamos ver qual que é a liga misteriosa Com essa liga, você vai pegar um jogador dessa liga misteriosa que tá pedindo, precisa fazer 6 gols de chute colocado, tá? Com um atleta aí da liga misteriosa em qualquer modo do jogo, tá? Lembrando que tá sendo transmitido aí pela roxinha aí, né? É o campeonato da e-Champion aí, do UFC 24, e você consegue, lá foi falado o nome da liga misteriosa, beleza? Aqui no Playstation, como é que eu faço o chute colocado? Eu vou lá, seguro o R1 e aperto o quadrado aí e sai o chute colocado, tá? Lembrando que você ia fazer pelo menos 6 gols, dá pra fazer até no Squad Bear, até mesmo no modo iniciante, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês o jogador aí da liga, tá? O jogador que eu utilizei, que é da liga aí que precisa, tá gente? Então vocês vão pegar um jogador aí da Bundesliga, tá? E fazer 6 chutes de... 6 chutes colocados aí, tá? Lembrando que eu utilizei aqui a carta do Harry Kane, tá? Mas pode utilizar qualquer outro jogador que seja aí da Bundesliga, tá? Qualquer outro jogador que seja da Bundesliga, não precisa ser exatamente o Harry Kane, tá? Pode ser qualquer outro. Beleza, pessoal? Deixa o like aí, comente aí e obrigado aí pelo apoio de todos. Comente aí, deixa o like, assim o YouTube indica nossos vídeos. Valeu, obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.